E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Chained Eccles. Nós zeramos o game, né? Mas como eu tinha dito a vocês, temos coisas a fazer ainda. Tem muita coisa pra gente terminar de fazer. Aqui em itens, a gente vem em Key Items. A gente já usou o Buy Die X pra matar a planta em perpétua. Já usou a chave de bronze lá de Niza. Falta usar este item aqui, Charon's Coin Bag. Esse item vai levar a gente pra um barquinho aqui em Ogrene. Que vai permitir que a gente atravesse um caminho que a gente não tinha atravessado ainda. E provavelmente vai nos possibilitar pegar alguma... Ah, tem esse Goblin ainda, galera. Que é um Elite que a gente tem que matar. Vamos lá. Vamos derrotar ele rapidinho. Ele conta pro... Pro negócio do... Do board, né? De recompensas. Eu não sei se eu já matei esse Goblin. Eu não sei se eu... Eu não sei se eu ainda não matei ele. Vamos lá. Vamos testar. Beleza. Envenenou o cara. Deu dano na Lene. Nossa. Duas vezes. Ok. Pufa a mazurka nos amiguinhos. Dá um sangramento nele. Vai tomar, Goblin. Vai tomar especial. Talvez esse seja o único Goblin do jogo, né, galera? Porque se a gente considerar que os outros Goblins estavam sendo transformados pela maldição do Totem. Talvez esse aqui seja o único Goblin de verdade. Terra. Toma! 3 mil de dano. Tá morrendo já. Olha como é que é poderosa a Siena, cara. A Siena é muito forte, cara. Morreu. Não morreu ainda, droga. Morreu agora. Pronto. Regaçamos ele. Então quando estou para o board, provavelmente eu já matei esse bicho. Deixa eu ver aqui. Ah. Bog the real Gob. Ok. Vambora. Esse é o caminho que a gente tem que fazer, galera. Esse é o caminho que a gente faz. É por Raminas Tower. Eu fiz em off. Esse caminho. Quando você chega em Raminas Tower, pela segunda vez, você usa uma chave. no elevador. Aí você vem para cá. Vamos vir até aqui. Tem esse... Ah. Esse é o barco. Vamos lá. Vamos colocar a moeda no barco. Para a gente poder usar. Chegamos em um lugar novo agora. Olha. Fast Travel. Legal. Isso aqui é antes de zerar, tá, galera? Ball Route Tunnel. Não, pera aí. Vamos continuar explorando para esse lado aqui. Eu não vou pular ali ainda, não. Parece que não tem volta se eu pular por aquela descida ali. Ih, mano. Três Vampiros. Vamos ao Batraz. Vamos a Heavy in the Hell. Para quem não está ligado, o Heavy in the Hell é uma habilidade extremamente roubada que o Batraz tinha. Ele dá um dano absurdo durante três turnos, só que ele morre no final. É roubada. Mas o coitado morre no final. Bufa os amiguinhos. Hum... Não dá para devorar esses bichos, né? Vamos se bufar aqui. Nossa, eles vão atacar de novo, cara. O moncegado é foda, mano. Nunca chega a vez do Batraz atacar. É agora, galera. Dois turnos até ele morrer. Olha o dano. Ai, cara. Já morreram os moncegos. O Batraz é muito poderoso, cara. A maioria dos personagens está nesse nível aí do Batraz, de dar um dano insano depois de bufar. A Magnolia é uma, a fada. Ela se transforma em fada e fica com magia infinita. Olha. Um lugar diferente. Pera, o que tem aqui? Ok. Ancient Carcass. Carcaça antiga. Não dá nem para subir mais aqui. Nossa, eu tenho que descer direto, mas... Se eu quiser pegar o que tem aqui, eu vou ter que dar fast travel, hein? Ah, tem uma escada. Tá. Vamos dar a volta aqui que eu quero ver o que tem. Fiquei interessado. Nossa senhora, cara. Ai, quantidade de inimigo. Vamos lá. Heaven or hell de novo. Ahn... Não tem porque trocar, né? Vamos só girar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, cara. Inimigo com agilidade é muito superior ao nosso grupo. Eles atacam na nossa frente o tempo todo. Vai morrer todo mundo pro Batraço. Vai lá, Batraço. Light Claymore. Nossa senhora. Ai, cara. Chega a dar pena dos morceguinhos, galera. Tudo isso que a gente tá pegando aqui... Emperor's Hide. Gente, é... Essas... Esses itens... Ah, é uma mina. Olha. Tem um monte de cristais aqui. Eu sei que fosse ter... Olha. Uma entrada. Eu sei que fosse ter um monte de inimigo aleatório, mas... Não. É uma mina. Olha dinheiro, caramba, cara. Vamos descer mais, então, galera. Vamos lutar com todos os bichos e... E catar o máximo de coisa que tem aqui. Eita! O que que é isso? 5K Accumulated Damage. O que que é Hanadol? Tá, eu não sei o que é esse inimigo. Eu vou... Eu vou só fazer normal. Vamos bufar. O que que esse bicho faz? Será que eu tenho que despelar ela? Não. Não tem como despelar ela, não. Tá, vamos usar o robôzão nela. Vamos usar o piropotron nela. Deixar ela fraca. Desse jeito, o batraso não morre. Ok. Ok. Ok, galera. Vocês viram o que aconteceu, né? Ela simplesmente soltou todo o dano que elas acumularam na gente. Meu irmão. Como é que faz isso aqui, cara? A estratégia do batraso parece que não vai funcionar. A estratégia do batraso de... De matar o bicho num turno só não vai funcionar. Maluco, cara. O bicho simplesmente soltou todo o dano dela num turno só. Matou a gente. Vamos só dar dano nelas até morrer. E o que chegar a vez delas vai acabar, né? Tá morrendo, galera. Vamos lá, Rafael. Ele tem dano de luz em área. Cara, não vai morrer ninguém. Sério? Vamos dar Blade Reflection. Talvez o ataque dela dê blind. Será? Deu blind. Maravilha, galera. Maravilha. Elas acumulam dano e dão blind. Quer dizer... E revidam esse dano logo em seguida. O blind foi... Muito bem executado ali. Caramba, que sorte, hein? Caramba. Caramba. É cada inimigo novo que esse jogo mostra pra gente. Eu vou te contar. Olha um po... Volta. Peraí. Peguei o portal sem querer. Por quê? Não, eu quero pegar a tabuleta que tá ali. Não tem como pegar a tabuleta. Que droga, galera. O jogo não me deixa pegar a tabuleta. O jogo me... Me obriga a entrar no portal primeiro. Ah! Um bicho... Caramba. Um chefão. Ok. Vamos lá. Vamos lutar. Vamos bufar todo mundo. Ele tem dual cast. Ele usa magia duas vezes. É isso mesmo? Beleza. Deixa eu ver uma parada aqui. Eu vou tirar a Lely. Vou deixar o Tonk. Porque o Tonk consegue bufar os aliados. Vamos fazer os aliados sobreviverem mais tempo. Aê! Caramba. Ele é muito forte, cara. Nossa, ele é muito forte, galera. Tira e sangrando. Uso especial. Beleza. O Tonk... O Tonk dá um tapinho nas costas do aliado. O aliado regenera HP. Mas ela ficou com a animação bugada. Quem tá vendo ali a animação dela bugada? Vamos lá, Amália. Cura todo mundo. Nossa! Ah, maldição. As bonecas. Conhecendo a boneca do jeito que eu ponho. Pera aí. Eu ataco isso? Ué. O que eu faço aqui? Vamos só dar Yoko Giri. Ah lá, tá bugado, galera. Vamos dar Yoko Giri de novo. Tá dando bastante dano. Ah! Ele fugiu? Ué. Ele fugiu, galera. Que safado, mano. Nossa, não consegui empurrar os aliados. Para! Para! Caramba! Ele bateu muito no personagem ali. Ah, vamos lá. Quick Step. Calm Water. Vamos dar Slash. Ahn... Lane. Eu vou deixar a Lane, vai. Vou deixar a Lane por motivos... Motivos de utilidade. Quick Step. Bateu normal nele. Dá o especialzão nele. Não, matou a Lane. Beleza, matou o grupo inteiro. Obrigado aí, jogo. Rise all. Run. Passa todo mundo. Não tem muito o que fazer aqui. Não tem muito o que fazer aqui, cara. Ele acabou com o grupo na porrada. Vamos ver o que eu faço aqui. Eu vou me buffar de novo. Para tentar ser mais rápido do que o chefe. Vou dar escudo para todo mundo. Tomara que ninguém morra. Nossa, Random Map. Caramba! Que babaca. Ele... Ele deu um debuff em todo mundo e se bufou no final. Cura todo mundo. Cura todo mundo. Não sei muito o que fazer aqui, galera Posso cegar ele Mas não vai adiantar Vamos defender, vai Caramba, cara Quanto dano, meu irmão Sabe o que é interessante? Ele tá com buff de crítico, cara E até agora ele não critou com nenhuma habilidade Tirar a siena Vou colocar o batraz Crítico, de novo Ele se buffou mais uma vez Nossa, sabe o que ele fez? Ele deixou tudo zoado Filho da mãe, cara Cinco mil de tempo Hum, acho que ele vai matar o grupo, hein Ah, matou o batraz, mano Sacanagem, cara A gente tá no overheat, cara E aí, bicho Nossa, ele tirou a parada Não tem mais o negócio ali Não dá pra saber onde tá o negócio A gente tá no overheat O que o jogo tá falando, mas Não tem como saber onde a barrinha tá É um filho da mãe, cara Vamos defender Nossa, ainda bem que eu defendi Que maluco, cara Que chefão chato Vou tirar você, batraz Não dá mais, não Vou ter que usar switch Pra poder continuar lutando aqui Toma Toma Nossa, morremos Matamos Caramba, matamos ele, cara Que bicho forte, galera Morreu? Eita Ele deu dano na gente pra barra Hum, ele vai fugir de novo Provavelmente, hein Prestem atenção que ele vai fugir de novo Ele provavelmente vai fugir novamente Nossa, cara Sina Ah Eu dei blind de todo mundo, cara Como que esse negócio me acertou Se eu dei blind Esse jogo tá de ignorância comigo, galera Esse jogo tá de palhaçada com a minha cara, mano Eu dei blind Troll Jogo troll Tá, vamos lá Rob Cara, que jogo troll, galera Era pro ataque do ursinho Não ter acertado meu boneco Mas acertou Fazer o que? Vamos reduzir o dano dele Pronto Reduz o dano dele Dá todos os breaks nele Passar um viramento nele Ufa No começo não tem muito o que fazer, não O começo é porradaria Rufa a mazuca Troca pra malha A malha cura Nossa Zero, 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 dois Não deu dano nenhum Não deu dano nenhum na gente Vamos lá Pum 4 mil de dano Quick step de novo Vamos buffar EP pra todo mundo Nossa, matou Quase matou a siena, cara Você tá louco, cara Nossa, mas você tá louco, cara Que jogo fudido Não tem muito o que fazer aqui Vamos Vamos curar a siena Putz Era a vez dele Tá trolando minha cara Vamos usar hack Pra manter todo mundo Com uma defesa alta Pura Todo mundo Eu preciso Buffar o quick step aqui Vamos usar um especialzão Da lane aqui Esse negócio que apareceu pra gente na luta Foi uma mão na roda, hein Matamos a boneca Caramba, tamo vivo Perdi o quick step Safado Acho que ele vai matar a siena agora Acho que ele vai matar a siena agora, hein Ela não mata não Tamo vivo, galera Mazuca Quick step Matamos a boneca Não sei como Não sei como a gente conseguiu É um fio da mãe, né? Olha as coisas que ele buffou Vamos renovar o sangramento Nossa, eu tô quase morto com a personagem aqui Eu vou encher mais a minha vida Não tem muito o que fazer aqui Nossa, que sorte, cara Nossa, olha o dano que o... O dano que o veneno deu na gente, cara O toxic É quase hit kill o negócio Ah, ele deu o combo nela Filho da mãe, cara Agora ele vai usar uma magia Ela vai morrer Nossa, ela tá viva ainda, cara Vamos dar MP pra ela, coitada Vamos lá, siena É da mãe Ela vai morrer, cara Ah, meu Deus do céu Maluco É muito insano, cara Vamos bater nele nesse turno aqui Deixa só eu Cadê a Amália? Luz especial cura todo mundo Eu não pedi... Ah, que droga Não valeu a pena Não tem problema, não Eu tava desesperado Tenho medo dele fazer alguma coisa insana Vamos dar blind nele Pra ele não tirar minha defesa Ah, ele tomou Doom What the fuck Mano, ele tomou Doom, galera Pra quem não sabe Ele morre no próximo... Ele morre em dois turnos Fugiu Espera, ele fugiu? Ah Morreu Beleza, Randomade Caramba, cara Que maneiro, cara Ele tentou fugir Caiu no vazio do espaço Morreu Ah, ele guardava Uma das tabuletas amarelas, ó A da terra Caraca, mano Caramba Que idiota, cara Maneira a luta, mano Foi uma luta legal, cara Ele lutou até a morte Ele morreu por causa do Doom Que ele castou aleatoriamente nele Ele tomou dois turnos de Doom No segundo turno ele... Ah, mais boneca, velho Vamos cegar a boneca Vai lá, boneca Vai tomar blind Você vai ficar na tua Ah, mano Não é possível, cara Não é possível que essa boneca consiga... Como assim, cara? Eu tenho que bater na boneca pra diminuir o dano dela Tô viajando Vambora Pronto, ela deve ter menos dano agora Ela tá com dois mil Ela tá com dois mil de dano acumulado Pronto, agora ela vai dar menos dano Ah, tá com zero acumulado Morreu Caramba, boneca Sacanagem Então, daquela vez que eu dei blind Ela deu zero Não fui eu que dei blind na boneca Daquela vez que eu dei blind Ela deu zero É porque eu dei blind E dei dano nela E ela perdeu todo o dano dela Foi isso Vamos ver um negócio aqui Nossa, a gente tá pegando tudo Caramba, a gente tá pegando... Ah, ganhamos um monumento De recompensa A gente tá pegando tudo, cara Irmão Vamos só fazer o seguinte aqui Vamos tirar o Tonk Vamos colocar... Voltar a colocar o Batraz Tira o Rob e coloca... Tira o Rob e coloca a Mika A Mika dá mais dano do que os outros personagens Vamos seguir aqui em cima agora Que era o meu objetivo principal O jogo não para de surpreender a gente, galera Agora resta saber pra onde é que eu tenho que pular, né? Eu tô pulando certo? Ai, 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 ai Peraí O quê? Mano, tá tudo escuro aqui, velho Nós, Solva, não somos feitos para ambientes de caverna Tá com medo? Os Solva não enxergam no escuro perfeitamente Sim, esse é o problema Eu posso ver cada criatura estranha aqui dentro Ué? Não, peraí, 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 não Nossa, cara Que cavernas Ó, ó Nossa, a maioria dos baús Caramba A maioria dos baús tá tudo numa sala? É isso? É difícil ver qualquer coisa Eu gostaria de ter comido mais cenouras Cenouras? Elas aumentam sua visão Quantas precisa comer? Pelo menos uma por dia Mas cuidado Dizem que elas deixam sua pele laranja Então você fica parecendo com uma laranja ou uma cenoura Que tipo de conversas são essas, mano? A Siena não tanca as crianças do grupo, né? Opa Pera, o que que é isso aqui, cara? Tem uma mulher ali? Nossa Mais um inimigo, cara Ela tem act twice Mais um boss Filha da mãe botou pra dormir Botou pra paralisar Que isso? Vamos lá Tá mazurka em todo mundo Vamos usar um especialzão nela Caramba E tá bem que a gente deu uma azurka em todo mundo Vamos buffar Terceiro olho Ih, paralisia Sangramento Nossa, mas ela vai usar isso toda hora, cara Meu, a lane tava paralisada Maluco Ela causa todos os status do jogo Ela causa paralisia Ela causa blind Tudo que ela pode jogar Ela joga com dardo E a sombra é um inimigo Ela é outra Pelo que eu tô vendo, né? Vai chegar uma hora que a gente vai resistir os ataques dela Eu não sei quem a gente deve matar primeiro, galera Se é ela ou a sombra Sinceramente Tô batendo em quem eu acho que precisa morrer primeiro Diminuir a barra aqui Pra não apanhar igual um desgraçado Resistiu Ela já tá dando resist Ah, paralisia funcionou Caramba Que insano, cara Errei Ai, que droga Acho que já tá na hora de tirar A siena da jogada, né? Vamos dar um especialzão da Mika Temos um debuff nela Que é paralisia Quer dizer, que é o Heavy Pesada Eu tô cego e com veneno Aí é complicado, né? Troca pra malha Colocar o Cress Pra virar healer agora O cachorro Vamos silenciar a sombra Não vai atacar a gente também, não Se ferrou Maluco Ela paralisa Eu bati na sombra, cara Tá enchendo demais o saco Vai morrer Cadê o Rafael? O nosso Nosso paladino Toma Ah, paralisou o cara também, mano Sacanagem, mano Vou tirar ele da paralisia Venho pra trás Diminuir essa barra Que tá super roubada aqui Silencia a desgraçada Nossa, o Dark Shot Funciona mesmo Vamos lá Caramba, ela Ela paralisou o grupo Silenciou Essa mulher É forte, cara Vamos atrair a tensão Da desgraçada Nossa, acertou o Batraz, cara Caramba, ela renovou o Blind Ah, olha que legal A sombra pra não morrer Absorve o HP dela Então, morreu Ela aparece nervosa e foge Caramba, que chefona Que chefona perigosa, né, galera? Nossa, um deserto Que isso? Que isso? Que lugar é esse? Eu não tinha... Uma tabuleta Fire Ela tá onde, essa mulher? Caramba, tem um vendedor Mano O que deu naquela mulher? Ela foi pra onde? Bracelete do poder Que aumentou Olha só esse bracelete, galera Bracelete da magia Defesa Comprei Comprei porque cada um deles é... É infinitamente superior Ao que eu... Ao que eu tinha E o que mais dá pra comprar aqui? Materiais Vamos equipar aqui, galera Bracelete do poder Que aumenta o dano Não, vamos pegar a defesa pra ele Pra Lene a gente coloca... Bracelete da magia Pra Siena Coloca a bracelete do poder O ataque Pra você coloca... A sabedoria Caramba Caramba Pô, mas... A mulher fugiu Aquela chefona Que a gente tava enfrentando, né? E a gente pegou a segunda tabuleta A de fogo E a de terra Eu queria pegar todas De uma vez Acho que não vai rolar Vamos voltar por aquele caminho Ela não vai tá aqui de novo, né? Nem pra clarear o local, né, galera? O local continua escuro, mano Tá de sacanagem, jogo Jogo troll, cara É... Opa, tem um baú Lambé... O quê? Olha, uma espada mil vezes melhor Do que a que eu tinha antes Vamos continuar descendo o caminho Não sei se ela vai tá lá Esperando a gente, né? Provavelmente vai tá esperando o grupo Em algum lugar Ó, ó Dá pra subir aqui Sou o Farnese Caramba, cara Caramba, cara Maluco Quanta coisa a gente tá catando aqui, né? Caraca Essas Sou of Farnese São importantes pra poder fazer as coisas No endgame do jogo Caramba Que loucura, velho Onde a gente tá? Do esgoto Esse é o esgoto do começo do jogo, galera Ah, não dá pra pegar Eu queria ter pego o baú ali Ah, saí Ah Voltei pro começo Beleza Vamos pegar o baú aqui Bloodstone Beleza Volta Aqui não tem como sair É impossível Vem pra cá Ah, consegui Angel Wind Asas de travesti Pra cá Pra baixo tem o que? Deixa eu ver Ah, voltei Nossa, tô voltando tudo Peraí Preciso apertar pro lugar certo Na hora certa Ué, não dá não? Ih, não dá não Eu boto pra ir pro lado Ele vai pra cima Aqui eu consegui descer Do outro lado Eita Que bicho é esse, cara? Cara É cada inimigo novo, galera Tirou O bicho tirou Meu Quick Step Ele literalmente tirou Minha habilidade de Desviar Ele já ferrou Toda a minha Toda a minha jogada Corrindo Corrindo Pá Caramba Ok Quando ele morre Ele libera as almas Aqui no baú dele Acabou Corrindo Obrigado Esteimi Ponha Toda a minha gel Red Esclar Segunda E Aqui livestream Pox Lembre L but Kia Cena Pro 23 люди Caramba, cara Que drama pra morrer, né Solta um monte de alma E é isso aí Ah, tá faltando uma alavanca aqui Beleza Vamos ter que achar uma alavanca pra esse negócio aqui Isso aqui parece o... Ah Isso aqui é aquele começo lá do jogo A gente veio aqui uma vez Lá atrás no comecinho Meu Deus, mano Dois sapos de terno Ai, jogo Vamos usar o Robotron aqui Caramba Malu Pony Dragon Wearing Slash Danão em área Vamos lá Ok, morreu Nossa É uma pena alguns personagens não terem participações na história, né Tipo a Mika e o Tonki Você chegou tarde demais O tesouro é meu Não há por que esperar Vá pra casa E chore Bebê Hã? Quem roubou o tesouro da gente? Caramba Beleza Roubaram o nosso tesouro, é isso? O sapo tem que morrer O sapo tem que morrer Apliquei debuff em todo mundo Jogar óleo no sapo Rising Dragon Morreu, né sapo? Ah, eles devoraram a alma dele Ah, galera Então é isso que acontece Se a gente demorar a matar os inimigos que tem a alma dos outros Eles devoram as almas dos que morrem Vamos carregar o nosso último ataque Cadê o Rafael? Nossa, só isso Ah, eles são fortes contra a luz Eu confundi o elemento Maluco, olha o dano Eles são muito fortes, cara E aí E aí Vamos lá. Nossa senhora, cara Daqui a pouco ele morre Caramba, matou a Siena ainda Beleza, vambora Não tem baú aqui também Mesma mensagem, se chegou tarde demais Blá, 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 blá Vamos ter que procurar quem roubou esses baús, né Quem levou o que estava dentro Diminui a água Opa Quem é esse cara? De novo e de novo Voltros, rom Ok, ele está recitando poemas Se tu o adora Nós sabemos o porquê você o critica Tudo que você morre irá morrer Tudo que você ama irá morrer O que? Não, 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 não Isso não está certo Precisa ser mais violento Extremista Por céus Quem são vocês e o que estão fazendo aqui? Vão pagar por isso com sangue Saia daqui Até que eu possa criar uma rima apropriada para você Carnificina Caramba, mano Quem era aquele? Aquele era o guerreiro poeta Boltros De Boltros Ah Deveríamos nos preocupar Só se a gente não gostar da poesia dele Estamos arruinados Estamos arruinados Maluco A Siena é muito engraçada Então o bebê É ele, galera Bol É Boltros Bolstró É ele que é o O cara que está roubando a alavanca Está roubando as coisas da gente Quick Step Tomara que eu não apanhe Vamos lá Vamos lá Ah, evadiu, otário Evadiu Ha, ha Mazurca Aqui o dano tem que ser single target, galera Matar o Silvio Santos ali O baú da felicidade ali Aí, pronto Tchau Tem Tchau 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 nossa eles não estão morrendo não ah dá para devorar esse bicho dá para devorar esse bicho galera e pegar a última habilidade que está faltando o tonk o 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 ele roubou mais uma caixa cara caramba ele roubou todas as caixas da gente não deixou nenhuma caixa pra gente colocar o 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 a alavanca que faltava pra gente usar naquele cano e um daqueles canos que tem aqui em cima e não é essa aqui é pra cá não não é pra cá em um dos canos pra essa direção aqui é é pra cá ae mudamos o fluxo da água o 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 a gente pode vir pra cá pra cima pegar alguma coisa falta levantar a água desse lado aqui mano onde é que tá a alavanca desse lado aqui e agora galera será que é desse lado aqui que levanta do outro lado? agora eu tô naquela dúvida mortal o não é aqui não e o o e o o o o Não tem nem como passar Quando a gente desce a alavanca daqui Essa é a única alavanca que tem que ficar pra cima pra sempre Acho que eu já sei o que fazer Liga daqui Tem que saber a combinação correta Essa alavanca fica Aí a gente retorna por aqui Essa aqui tem que ficar Não tem como fazer nada Então a gente vem pra cá Por esse lado aqui eu acho que a gente desativa ela Essa daqui pode desativar Essa daqui só serve pra passar pra cá Dei a volta Tá, vambora Ah, conseguimos Conseguimos, galera Fizemos a água Voltar pra cá A tabuleta azul Olha Eu finalmente compus uma rima irada Com o qual eu vou selar o seu destino Nossa, bom é isso? Eu preciso de mais tempo É um trabalho É um trabalho em Em progresso Bom, seria agressivo e medíocre De qualquer forma Chega Chega Essa é uma linha que nenhum mortal Osa passar Cruzar comigo O que? Eu vou te matar Caramba, mano Caraca Olha a nossa vida Já Mano Olha a nossa vida Como é que já começa Nossa vida Já começa assim Essa luta parece coisa difícil, cara Vamos lá Nossa O dano que ele deu no personagem aqui Insano o dano que ele deu aqui Eu perdi o Quick Step Nossa Tô vivo ainda Maluco Quanto dano, cara Ele matou a Healer Mas Cara Vamos cegar ele Outros não Ah, não consegue levantar a espada Vamos curar e reçar todo mundo Vamos curar e reçar todo mundo É impossível jogar contra ele Com essa personagem aqui É impossível jogar contra ele com essa personagem aqui Vamos mudar a Mazzurka em área Cadê o Glenn? Nossa, cara Insano, cara Esse bicho aqui Vamos usar Heaven or Hell Pra poder bater nele melhor Maluco, cara Você tá louco, cara É muito dano Não consigo diminuir o Overheat Subiu no Dragão Pronto, diminuiu Nossa Senhora Matou todo mundo O cara simplesmente matou todo mundo, galera Beleza O cara subiu no Dragão dele E matou todo mundo Ok Tá, vamos lá Skills Pra trás Vai usar Dark Spirit Que é Single Target Não tem muito o que fazer aqui não Sinceramente Não tem como usar Não tem como usar Siena aqui não Tira o Rob Tira a Siena Coloca o Rob No lugar do Tonk Coloca o Égui Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui Vou ver as skills do Rafael Tem muito o que fazer aqui não Vamos colocar a Siena no lugar do Na real Na real Vamos colocar Magnolia No lugar do Victor Não consegue levantar a espada dele Vamos começar envenenando ele Aplicando os debuffs nele E tudo mais Cara, eu tô com medo de usar as skills Vamos tirar ela Vamos colocar Batrás Batrás consegue dar um dano Um dano bom no bicho Vamos usar uma defesa aqui Como ele tá constantemente acertando o grupo Esse tipo de defesa vai ser melhor Bater Vamos lá Não consegue levantar a espada Vamos ativar a Rabbion Hell Não consegue levantar a espada Tira você Cura Pronto A malha cura Paralisia Tomou paralisia Pra tomar Dark Spear agora 6.500 Ele montou no dragão dele Cara, o negócio é bater agora, mano O negócio é bater, galera Toma Toma Sai daqui Não tem muito o que fazer agora Vou silenciar ele Matou todo mundo de novo Ah Cara Como que eu evito de morrer pra ele Quando ele usa esse poema épico Brincadeira Brincadeira, cara Vamos ter que ir de novo O que é isso? Ok Quando ele subir no dragão a gente dá um... Um paralisia nele, talvez funcione Ele montou no bicho, mano Será que o especial do Batraz dá muito dano? Vamos ver Cara, ele vai matar todo mundo Quer ver? O Glenn tá vivo Ô, louco Essa foi uma rima com extrema violência Por que ele está usando uma metáfora? Nossa, ele não sabe rimar Ele montou no bicho de novo Ah, ferrou, galera Errou, não tem o que fazer A sinfonia está próxima do Clímax E eu irei conduzi-la com uma rima resplandecente Com extrema violência Uma metáfora de música? Mas ele não é um poeta? É, mano É isso Quase matou o grupo Matou o grupo Cara Aí, galera É o seguinte Eu não encontrei uma estratégia muito boa De lidar com ele, não Vamos só reduzir o dano dele E quando ele montar no dragão dele A gente troca com os personagens Que reduzem o dano do inimigo Talvez essa seja a melhor estratégia possível Aqui no momento Personagens que tem mais de 300 de vida E redução de dano Na hora que ele vai bater Essa é a melhor possível estratégia Que a gente pode usar Beleza Acho que o certo é só continuar batendo mesmo Beleza Ele montou no dragão dele Ok O que a gente faz agora? A gente tá no overheat, galera Vamos tirar do overdrive aqui Caramba, mano A gente tá no... Eu não dei o debuff nele De redução de dano Ele vai matar o grupo de novo Ele tá paralisado Maravilha Vamos lá Pronto O ataque mágico dele tá fraco agora Tem o Eggio Protege os amiguinhos Paralisado de novo Paralisado de novo, mano Ai, ai Ah, vamos ativar a defesa, né Meu, matou Matou um Olha que interessante O Eggio tampou Todo o dano Não sei se vocês conseguiram ver O Eggio tampou Todo o dano do grupo Vou continuar usando ele Vai ser o personagem Que eu vou continuar usando Ele montou no... Ih, mano Ih, maluco Ah, mano Ah, o Batraço morreu pro Doom Infelizmente Foi ruim, não Foi bom A gente tá conseguindo fazer aquilo que eu queria Quero manter o grupo vivo Os ataques dele Que são extremamente fortes Isso não pode ser Eu estou no limite Como minhas rimas resplandecentes Não movem Sua alma apaixonada Em submissão Você não recitou Nenhuma rima resplandecente Todo esse tempo Que a gente tá aqui Você Só tá Liberando uma carnificina De violência Sem sentido Isso está além do ponto Caramba, mano Pronto, diminuindo É uma luta de sobrevivência, galera Não tem muito o que fazer aqui, não É reduzir o dano do desgraçado E curar Não consegue levantar a espada dele Vamos lá É bem o réu de novo O Batraza mata ele Vamos usar a habilidade do robô Não consegue levantar a espada de novo Coitado Montou no dragão Agora ele vai fazer o maior poema dele Ele tá Ele tá com os buffs Ele tá bem forte, galera Magic resist Physical resist Ele não vai morrer Ele não vai morrer A gente tem que sobreviver Ele não vai morrer A gente tem que sobreviver Vamos usar o escudo aqui Aê Só morreu o éguio e o rafael Eu... se... se eu... se minha poesia... não fosse tão... épica... Tá vivo ainda Caramba, mano Aí, galera Tabuleta da água Bom... Eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido E é isso, mano Falou No próximo vídeo a gente vai tá matando... O último dos chefões E inserindo as tabuletas Beleza? Tchau